Música Vivemos um momento difícil Vivemos um momento de reflexão Nunca estivemos tão separados Ao mesmo tempo nunca fomos tão unidos Estamos todos conectados Estamos todos conectados É importante seguir a orientação das autoridades Ficar em casa Lavar bem as mãos Evitar aglomerações Comprar somente o essencial E pensar no próximo Além dos cuidados Pra não contrair E não disseminar o vírus Precisamos pensar no impacto econômico Pra minimizar o impacto dos mais necessitados Principalmente para os trabalhadores informais Serão amplamente prejudicados Pela paralisação Das suas atividades Se a parada tá brava pra geral Imagine pra quem precisa mais O Vasco inicia uma campanha De arrecadação de cestas básicas Para que neste momento tão difícil A gente consiga minimizar o impacto Pros mais necessitados Venha com a gente nessa nova campanha Venha com a gente nessa campanha Venha com a gente nessa campanha E nessa hora Nosso time é a solidariedade Nosso time é a solidariedade O nosso time é a solidariedade O nosso time é a solidariedade Nosso time é a solidariedade Vamos vencer essas juntos Vão vencer essa juntos!